Graças a sua câmera não fica. E seja bem-vindo ao primeiro vídeo que você quer. Deus quebrou. E acabei de ter um prejuízo de 400 reais. Ô tropa, já deixa o like aqui no vídeo. Pra me poder pelo menos pagar o prejuízo que eu acabei de ter. Ó, deixa o like, se inscreve no canal. Só quem tiver um bom coração. Só quem for de Deus. Quem não for... Só passa, vai. Ai, coisa ruim. Coisa ruim. Tomara que se foda muito na vida. Agora é o seguinte. Jogar Roblox. E como vocês sabem, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Vídeo longo. Eu não faço vídeo longo. Inclusive eu tô sem filtro nesse vídeo, tá vendo? Esse é meu rosto sem filtro. Nos outros eu apareço com filtro, que é pra poder disfarçar, entendeu? Dar uma disfarçada. Ficar com a carinha melhor. Esse aqui tem que comentar mal da minha cara, blog. E aí eu tô muito nervosa. Esse é o vídeo mais importante. Porque é o meu primeiro vídeo longo. E aí... É, eu tô muito nervosa. Eu não sei gravar vídeo longo. E eu tô com muito medo que esse vídeo fique uma porcaria. Mas eu prometo pra vocês que mesmo que ficar muito ruim, a cada vídeo que eu fizer, eu vou tentar melhorar. Até eu virar um youtuber muito boa. E aí um dia, vocês vão olhar pra mim. E aí, vocês vão ver o quanto eu evoluir. E o quanto eu dei o meu melhor. Pra chegar onde eu cheguei. Porque um dia eu vou ser um youtuber muito, muito grande. E muito reconhecida. E aí eu vou sair na rua e todo mundo vai me reconhecer. E aí você vai falar... Caramba! Bem que no primeiro vídeo dela, do canal, ela disse isso. Como que eu sabia? E eu vou olhar pra vocês e falar... Eu avisei. Tá, pronto. Entrei aqui no Book Raver. Eu não sei como o bagulho funciona. É minha primeira vez jogando isso aqui. Mas vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Nossa, que carro bonito. Dá pra entrar aqui? Será que dá pra roubar esse carro aqui? Tô achando que a gente até arrepende. Ué, não dá pra... Calma aí, calma aí, trompa. Calma aí, calma aí. Não dá pra andar com o carro dos outros? Não dá pra roubar os carros dos outros? Que tem. Que tem, que tem, que tem. Ó, mas tem aqui, ó. Tem veículo. Calma aí, tem veículo aqui. Eu posso espalmar tudo isso de veículo? Qualquer um eu posso... Calma aí, tem que escolher o da hora. Os melhores que tá bloqueado. Em pleno 2023, você não tem empatia com as pessoas de desbloquear os carros mais legazinhos pra quem é pobre. Isso, em pleno 2023. Tá, agora... Vamos tomar um carro aqui. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui é bonito, isso aqui é bonito. Quê? Bom dia, princesa. Por favor, senta-te na p... A Glock, todo o seu desejo realiza, o tema é forte. Vou sair atropelando todo mundo aqui. Foda-se. A placa tem meu nome. Que isso? Que isso? Tô com moral, tô com moral. Tô com moral no Blockhaven, tá? Saí do carro. Vou explorar aqui a cidade. Vou explorar a cidade. Ó o cara ali de caminhão. Eu quero fazer amizade. Eu quero um amigo, um amigo. Amigos do Roblox. Vou falar com essa menina aqui. Oi, linda. Sei que tu se amarra quando vê o ninja de porte. Vai me responder, não? Tomara que reprovisiona na escola. Foda-se. Agora eu quero um amigo. Alguém vai ter que fazer amizade comigo, ok? Eu não vou ficar aqui jogando sozinha. Oi. Saiu correndo. Alguém pode me responder porque ninguém quer ser meu amigo? Porque ninguém quer ser meu amigo nesse jogo. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse aqui parece ser legal. Esse aqui parece ser legal. Fala com ele, fala com ele, fala com ele. Oi, linda. Sai de perto de mim, feia. Eca! O que eu te fiz? O que eu te fiz? Do nada o cara me coisando. Você é toda feiosa. Mano, eu não sou... Mano, olha pra mim, cara. Linda, linda. Me deu até nojo. Nossa! Nossa! Nem tem roupa bonita. Pobre. Caramba! Isso que ele acabou de falar foi palavrão? Isso que ele acabou... Por acaso, ele tá me xingando, é? Ele tá me xingando? Só porque eu não tenho whisky em tropa. Muito desolido. Acho que eu nunca, nunca escutei tanta pesteira jogando no jogo. Ah, é só... Mano, só porque ele falou isso? Não, 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 não. Não vou ficar de chororô. Não vou ficar... Ai, 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 ai. Ai, ele me humilha. Eu não vou ficar. Só porque ele falou isso? Magoou. Doeu? O bagulho doeu? Pegou o coração. Mas, já que ele falou essas merdas, agora ele vai ver. Peraí. Ó, eu não vou ser mais bote nesse jogo. Eu não vou ser mais bote. Eu vou aqui agora. Eu vou botar Roblox. O maior pacote que tiver aqui, eu vou comprar. Foda-se. Tá achando que eu tô duro? Pacote, é... Deixa eu ver. Mil, mil, cento e noventa e nove. Vinte e dois mil Roblox. É esse que nós vai, tá? Vou só concluir a compra aqui, que tem que botar os dados do cartão. Vou comprar e volto já. Pausa, pausa, pausa pra ver a transformação. O blow up. Antes eu era free, agora eu sou fria. Agora nós vamos voltar. Ó, se liga. Já pedi anos atrás daquele menino lá. Ele aceitou pra ser meu amigo? Não. Pra não humilhar mais. Agora nós vamos voltar lá. A gente vai quebrar aquele menino. Quebrar. Like pra parte dois. E a frase do dia é... Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Que merda, que frase lixo. Que merda, que frase lixo.